Música Meu banho querido é que você não tá chamando pra buscar Algum homem já te ganha despedir, eu vou ter um negócio Um vestido velho, aí eu não vou ajudar, tem que ir a minha Um vestido velho, cheio de poeira, meu gato no corte com raça de amor Um vestido velho, cheio de poeira, meu gato no corte com raça de amor Um vestido velho, cheio de poeira, meu gato no corte com raça de amor Um vestido velho, cheio de poeira, meu gato no corte com raça de amor Um vestido velho, cheio de poeira, meu gato no corte com raça de amor Não sei o que eu faço sem ganhar amor Um vestido velho, cheio de poeira, meu gato no corte com raça de amor Naquela noite que nós me amou Vestido de cena, suas bonequinhas também te deixou Eu lá no santo, eu conto da brilha Mas pra quem eu faço tem negócio de amor